Cemitério de Chacarita, Argentina Localizado no bairro Chacarita, com 95 hectares, é o maior cemitério da Argentina. Além de obras de artes e esculturas, é um cemitério cheio de histórias. O cemitério de Chacarita nasceu como resposta à epidemia de febre amarela que atingiu a cidade onde viviam cerca de 180 mil habitantes, na segunda metade do século XIX. Só em 1867, as vítimas fatais foram 1.633 e houve 5 mil afetados. As necrópolis desabaram devido à emergência sanitária e foi necessário a abertura de um novo cemitério. Em 1871, foram alocados 5 hectares de terras, do que é hoje o Parque Los Andes. No dia 14 de abril de 1871, foi inaugurado um novo espaço para colocar os corpos dos falecidos. A nova metrópole foi rapidamente preenchida e por isso logo foi fechada e em 1886, começaram a planejar uma nova necrópole nos terrenos limitrofes do antigo cemitério. E a partir de 1887, os enterros começaram a ocorrer ali. Decidiu-se então exumar os corpos do antigo cemitério e levar-os para o novo ossoário. Em 30 de dezembro de 1896, o cemitério começou a se chamar Cemitério del Oeste, mas era popularmente conhecido como Cemitério de Chacarita. A entrada principal é um grande peristilo de estilo neoclássico com 24 colunas. O póstico principal tem uma alegoria do juízo final e no seu interior encontra-se uma reprodução de Pietá de Michelangelo. O túmulo mais visitado do cemitério é o do pangueiro Carlos Jardel e seu valor histórico se destacam pelos mausoléus de diversos estilos arquitetônicos que correspondem à ideia de última morada familiar, própria da cultura funerária do final do século XIX a meados do século XX. Lendas do táxi da morte Conta-se que em 1978, uma mulher foi encontrada morta em cima da tumba de sua mãe. Dizem que a causa é porque chegou no cemitério com o táxi da morte de placa hippie 666. Dizem que o táxi continua na fila dos táxis em frente ao cemitério de Chacarita e quando você entra, começa a sentir um frio dentro de seu corpo que fica constante até a sua morte. Depois o motorista se livra do falecido e aguarda a próxima vítima. Se você gostou, curta, comente, compartilhe.